A Câmara Municipal de São Paulo homenageou o economista Aldo Afonso Ley com a concessão da medalha Anchieta e o diploma de gratidão. O trabalho voluntário que ele realizou junto à Igreja Adventista do Sétimo Dia foi lembrado também por amigos e familiares. Aos 75 anos, Aldo Afonso Ley recebeu a medalha Anchieta e o diploma de gratidão da cidade de São Paulo. As honrarias são concedidas a paulistanos por ações ou trabalhos prestados em prol da sociedade. Quem presidiu a sessão solene foi a vereadora Ruth Costa. Ele hoje está sendo só reconhecido. O reconhecimento vai ser dado através da Câmara Municipal pela sociedade paulistana, pelo serviço que ele já fez. Durante 36 anos ele atendeu ali no Capão Redondo, ele fez um atendimento à Igreja Adventista e fez o crescimento desse atendimento não só social, mas um atendimento também através das escolas adventistas. Eu realmente estou muito comovido. Eu não esperava isso. Trabalhei durante 37 anos como voluntário na tesouraria do Unaspe São Paulo e eu realmente não tinha nem noção de esperar essa medalha, mas eu fico muito agradecido àqueles que me ajudaram, tendo a minha família e a todos. Aldo Afonso é graduado em economia e durante mais de três décadas ocupou de forma voluntária a função de tesoureiro da Igreja Adventista do sétimo dia do Unaspe, o Centro Universitário Adventista de São Paulo. O Aldo fez um trabalho maravilhoso, sempre dedicado à causa da Igreja, que é principalmente atender aqueles que mais precisam. Então, voluntário, dedicado, um pai de família, cuidou da família, hoje tem filhos, netos e tudo isso contribuiu de maneira espetacular, principalmente para o desenvolvimento da Igreja Adventista no Capão Redondo, onde há uma carência enorme. A esposa, os filhos e os netos estiveram na solenidade e falaram da importância desse reconhecimento do Legislativo paulistano. Eu fiquei muito feliz, porque ele merece, ele trabalhou bastante, ele teve vários amigos ajudando, estão aqui para homenageá-lo também, ajudaram bastante ele e ele ajudou muitas pessoas pobres, muitos estudantes pobres, ele ajudou muito. Eu me sinto muito feliz, acho que é uma grande vitória por anos e anos de dedicação no trabalho que ele vem fazendo há muito tempo e eu fico feliz de estar aqui presente, todos nós nesse momento, para prestigiá-lo. Mas é um reconhecimento e eu fico muito feliz, porque grande parte daquilo que eu sou hoje eu devo a esse olhar do trabalho que ele fez e desse legado que ele deixa aí de trinta e tantos anos aí trabalhando voluntariamente.